Fábio, eu fui pego de surpresa com a publicação da portaria da comissão do concurso Cés Amazonas 2024. Essa portaria aqui, 2024, é a portaria que trata do concurso público das Cés Amazonas 2024. Então temos uma comissão agora, conheço algumas pessoas da comissão, uma comissão que está se reunindo para elaborar o edital Cés Amazonas, que vai ser publicado ainda neste ano, ainda neste ano de 2024. A Cés Amazonas, desde 2022, não falava mais nada sobre fazer concurso. E do nada veio essa portaria. Eu tenho muita gente que trabalha lá na Cés Amazonas, tenho ex-alunos, eu tenho amigos, tá? Inclusive eu sou muito bem recebido lá, já fui expulso de gravar vídeo lá dentro. Não é porque eu tenho amizade, às vezes, que eu também já fui expulso de lá, admito, né? Já me expulsaram lá de dentro da Cés, estava gravando vídeo lá dentro. Doutor Fábio, aqui não pode, aqui dentro da Cés e tal. Só que me relataram algumas coisas que estão acontecendo lá dentro, que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Lembrando, o que eu vou falar aqui para vocês são situações, tá? Que estão acontecendo lá dentro, que, cara, muitas das vezes não é divulgado, por ninguém. E aí, eu vou trazer aqui para vocês. Nós tínhamos, até mês passado, esse cidadão aqui, quem é que conhece o doutor Anwar Samadhi? Então, do nada, não sei se vocês sabem, o Anwar Samadhi saiu da Cés, considerado o melhor secretário da saúde do estado do Amazonas. Não sei se vocês sabem disso. Anwar Samadhi, considerado um dos melhores secretários da saúde que o estado já teve. E ele, do nada, pediu para sair. Então, tem até uma nota aqui da própria Cés Amazonas que eu recebi, 19 de março. O médico Anwar Samadhi entregou, no início da manhã, seu pedido de exoneração, por motivos particulares. Quem assumiu a pasta foi a enfermeira Nayara Maxoudi. Ela é enfermeira de carreira dos quadros da Cés. Ela é concursada da Cés, ela é do concurso de 2005. Então, a gente tem uma enfermeira agora, tá? Que é a titulada pasta da Cés Amazonas, tá? Da Cés Amazonas. E aí, por que que eu digo que o Anwar Samadhi, a saída do Anwar Samadhi, pegou todo mundo de surpresa? Porque, como eu disse, gente, as pessoas que eu convencei lá na Cés, todo mundo, todo mundo, só falou coisas maravilhosas do Anwar Samadhi. Falou, nossa, o Anwar Samadhi foi o melhor secretário. Eu já vi vários secretários da saúde mudarem aqui no Amazonas e não acontecer o que aconteceu na saída do Anwar Samadhi. Olha o que fizeram. Eu nunca vi isso, hein? Para a saída do Anwar Samadhi da Cés Amazonas. Olha só. Missão cumprida, doutor. Então, o melhor secretário sai, o que que tá acontecendo? E aí, eu fui lá na Cés Amazonas conversar com o povo de lá. Falei, gente, o que que tá acontecendo? E aí, falaram o seguinte, Fábio, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí, ó, tá, os servidores, o Anwar Samadhi não conseguiu o aumento, algumas coisas que os servidores estão pedindo e tal, mas isso é normal. Mas aí, falaram, não, Fábio, não é só isso. Tá vindo aí uma bomba que vai estourar. Essa bomba que vai estourar, o Anwar Samadhi não quer que estore na costa dele. Ele não quer sujar a reputação que ele tem de médico aqui no Estado. Aí, eu perguntei, que bomba é essa? E é por isso que a Cés está correndo atrás para fazer concurso. A bomba tem a ver do porquê que esse concurso tem que sair de forma rápida. Do nada, esse concurso tava parado, desde 2020. Tava parado, tinha comissão lá em 2020. Parou, geral. E agora, do nada, estão acelerando esse concurso que nem um The Flash. É o seguinte, gente, presta bastante atenção, tá? Presta bastante atenção. Nós temos aqui, tá? A Cés Amazonas, ela é gigantesca. Ela é a maior secretaria, um dos maiores orçamentos, um dos maiores orçamentos do Estado é da Cés Amazonas. Pra você ter ideia, a Cés Amazonas, ela tem todo, ela atende todo o interior do Estado. Então, ela atende todo o interior do Estado. Ela tem várias unidades pelo Estado, tá? Ela também atende toda a capital. Então, a Cés Amazonas atende toda a capital. Toda Manaus tem várias unidades da Cés Amazonas em toda a capital. Então, além da capital, além do interior, a Cés Amazonas ainda tem as suas fundações. Fundação de Oncologia, o Emoan, o Alfredo da Mata, o Tropical, o Adriano Jorge, a Fundação de Vigilância e Saúde, o Francisca Mendes. Todos esses hospitais, centros, são ligados a Cés Amazonas. São ligados a Cés Amazonas. Só que aí, vem o que eu quero trazer pra vocês, é o que me informaram. Pegando todos os servidores da Cés Amazonas. Todos os servidores da Cés Amazonas. Capital, interior, fundações. Atualmente, a Cés Amazonas está com praticamente metade dos seus servidores são contratados da Cés Amazonas. Tem alguém aí que é contratado da Cés? Então, praticamente metade de todos os servidores da Cés hoje são contratados. Não teve concurso pra esse povo. Isso é uma violação da Constituição. Isso é uma violação do que diz a Constituição. Tem que ter concurso. Como que pode uma secretaria do tamanho da Cés Amazonas, capital de um estado, estar violando a Constituição Federal? Só que não para por aí. O que foi repassado pra mim, tudo bem, se tem servidor contratado desde a época da pandemia ali, um ano, dois anos, tá tudo bem, tá? Até fazer concurso, vamos contratar aqui a galera. Mas, gente, gente, tem pessoas contratadas na Cés Amazonas, e é essa a documentação que eu recebi, e não é culpa do atual governador, não. Mas, gente, pessoas contratadas do ano 2000, pessoas que estão há 24 anos, 24 anos, 24 anos, 24 anos trabalhando como temporário. Puta que desculpa falar. 24 anos, uma pessoa tá como temporário? Então, Fábio, e aí? E aí que vai realmente isso trazer problemas judiciais pro Estado? Temos, já, sabemos que o Ministério Público do Amazonas sabe disso, sabemos que o Tribunal de Contas sabe disso, mas tá vindo coisa maior ainda do que, já que o Ministério Público do Amazonas, o Tribunal de Contas do Amazonas, não tá resolvendo essa situação, parece que vai vir coisa maior ainda do que MP ou TCE, para realmente regularizar o Estado. Então, como colocaram, ah, como se o MP não soubesse, sim, o MP sabe disso, sim, o Tribunal de Contas do Amazonas sabe disso. E já que esses dois órgãos de controle, Ministério Público do Amazonas, Tribunal de Contas do Amazonas, não fizeram nada, até agora, para resolver esse embrólio, parece que vai vir coisa maior ainda. Então, hoje, pelas informações que eu recebi, temos 7 mil temporários nas CES Amazonas, e muitos desses 7 mil, são pessoas que realmente, é, estão ali de forma irregular, porque não tem lei nenhuma, que segure uma pessoa, não tem lei nenhuma, que fale que uma pessoa, possa ficar como temporária 24 anos. Não tem, não pode, isso não existe. Então, o Estado tomou a decisão, de realmente regularizar isso, antes que essa bomba estoure, antes que essa situação toda, saia em renome nacional. E aí, existe uma previsão, de lançar esse concurso, o mais rápido possível, lançar esse concurso, o mais rápido possível. E, gente, o último concurso da CES, foi 2014, tá, foi 2014, a gente está há 10 anos, já, sem concurso. Então, muita gente já saiu, muita gente faleceu, realmente, está um zarário, e hoje, a comissão organizadora, está trabalhando, para lançar esse concurso, o mais rápido possível. Esse concurso, vai ter vagas, para a capital, e para o interior. Uma previsão mínima, que, me foi passada, é de um concurso, para 10 mil vagas, tá, é um concurso, para 10 mil vagas. Não que, talvez, o edital, venha com as 10 mil, mas que, pelo menos, ao longo do prazo de validade, toda essa galera, de nível de temporário, seja trocado, por servidores concursados, e daria, em torno ali, de 10 mil pessoas, pegando os temporários, e pegando, os casos de vacância, porque tem muito cargo vago, hoje, na CES Amazonas, cargo vago, de servidores efetivos. Então, a comissão, hoje, ela está trabalhando, e ela tem um prazo, essa comissão, para fazer, todo esse levantamento, de vagas, pelo menos, pelo menos, até meados, de julho, agosto, pelo que foi me informado. Após esse levantamento, de vagas, a comissão, vai fazer a escolha, da banca organizadora, tá, vai ser escolhida, vai ser tudo muito rápido, tá, vai ser tudo muito rápido, uma banca organizadora. Essa banca organizadora, não podemos definir, nenhuma agora, mas uma que está muito forte, é, a Fundação Getúlio Vargas, que tem feito, os concursos, a nível estadual, tá, que tem feito, esse concurso, a nível estadual. Fábio, essa publicação do edital, a publicação, gente, ainda vai ser, em 2024, ainda vai ser, em 2024. Eu chutaria aqui, meados de novembro, para a gente ter, esse edital publicado. Sendo publicado, o edital em novembro, no máximo, estourando, 60, 90 dias, vamos ter, a realização das provas. Então vai ser tudo muito rápido. Se o edital for publicado, em novembro, a gente conta novembro, dezembro, a gente conta janeiro, e a gente conta em fevereiro. Então vai ser muito parecido, com o que aconteceu, nos concursos de polícias, aqui do Amazonas, né, polícia civil, militar, foi tudo publicado, em novembro, foi tudo publicado em novembro, esses editais, de polícia militar, de bombeiro, polícia civil, tudo foi publicado em novembro, e a prova, as provas foram, em fevereiro. As provas foram, em fevereiro. Eu falei FGV, mas pode ser aí, IBFC ali também, como o Davi falou, até porque a IBFC fez o concurso do DETRAN, que é um órgão estadual. Aqui é um órgão estadual. Muito bem, então, vamos aguardar para saber qual é a banca, sendo publicado o edital, em meados de novembro, é o que está sendo trabalhado, edital, em novembro, prova em meados ali, de fevereiro. Se o edital for publicado em dezembro, prova em março, tá, prova em março. E aí, gente, vai ser tudo muito rápido, vai ser, lista de aprovados, vai ser, exames médicos, e já é, nomeação e posse, tudo muito rápido, tudo muito rápido, tá. Esse último concurso da SES Amazonas aconteceu em 2014. Em 2014, realizou-se o último concurso, 3.305 vagas para nível fundamental, 5.227 vagas para cargo de nível médio, nível médio da área da saúde, nível médio administrativo, e 3.094 vagas para cargo de nível superior. Muito bem, eu vou trazer aqui para vocês os cargos previstos para o próximo concurso da SES Amazonas, tá. Esses são os cargos que eu recebi informações que já estão 100% confirmados. Fábio, pode ter outros? Pode. Mas esses que são aqui são os cargos 100% confirmados, tá. São os cargos 100% confirmados. Vamos começar pelos cargos de nível superior, tá. Vamos começar pelos cargos de nível superior. Ó, nível superior vai ter vaga. Ah, mas quantas vagas, gente? A gente vai ter que esperar o edital. A gente vai ter vagas para assistente social, biólogo, cirurgião dentista, enfermeiro, epidemiologista, farmacêutico, bioquímico, vai ter para farmacêutico também, tá. Só farmacêutico, tá. Físico e medicina, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, aí vai ter médico, né, médico, médico, médico veterinário, como eu disse, veterinário vai ter muitas vagas para veterinário, por causa do hospital veterinário, tá. Nutricionista, pesquisador titular, pesquisador adjunto, iniciante, psicólogo, químico, sanitarista e terapeuta, terapeuta ocupacional. O cargo que mais vamos ter vagas, lógico, vai ser enfermeiro, tá. Todos os cargos aqui, a gente vai ter vagas, mas o cargo com maior quantidade de vagas, vai ser para enfermeiro, tá. Beleza. Então, esses são os cargos da área da saúde de nível superior. Fábio, e aí, a quantidade de vagas, gente, a gente vai ter que esperar o edital, tá. A quantidade de vagas para o teu cargo, a gente vai ter que esperar o edital. Como é que vai ser essa distribuição de vagas para cada um desses cargos? Vamos agora falar dos cargos técnicos da saúde, tá, dos cargos técnicos da saúde. E aí, para os cargos técnicos da saúde, instrumentador cirúrgico, esse cargo aqui, técnico enfermagem, é o que mais a gente vai ter vagas em todo o edital. Todo o edital da SES Amazonas, o que mais vai ter vaga vai ser técnico enfermagem. Técnico farmácia, hemoterapia, histologia, imobilização ortopédica, nutrição dietética, patologia clínica, radiologia, radioterapia, saúde bucal, anatomia patológica, citotécnica, química e farmácia, auxiliar de laboratório, auxiliar de patologia e o auxiliar de saúde bucal, tá, e auxiliar de saúde bucal. Beleza, tranquilos. Então, esses são os cargos de nível superior e os cargos de nível médio da área da saúde. Só que nós vamos ter cargos administrativos. Fábio, eu só tenho, só tenho, eu só tenho nível médio, tá, vai ter vagas para cargos administrativos? Vai, vai ter cargos para, para você que só tem nível médio, por exemplo, tá, e aí, os cargos administrativos são, não sei se tem alguém aí que é administrador, advogado da SES Amazonas, é muito bom ser advogado da SES Amazonas, analista de sistema, arquiteto, bacharel, computação, bibliotecário, comunicador social, contador, economista, engenheiro, civil, eletricista, estatístico, pedagogo, tá, sociólogo, e aqui é a galera de nível médio, tá, que a gente vai ter, esse aqui é o técnico e a administração, é o cara que só nível médio, nível médio direito ali, tecnólogo, analista de sistema, arquitetura, bacharel na computação, e tal, 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 esse aqui é só para nível médio, tá, só para nível médio, muito bem, mas resumindo, vamos ter todos os cargos aí, administrador, vai ter vagas para administrador, e aí, Matheus, tu pode fazer para administrador, tu pode fazer para nível médio, tá bom, vai poder fazer para vários cargos, vai poder fazer para vários cargos, tá bom, agora, Fábio, quanto é o salário da SES Amazonas, tá, quanto é o salário da SES Amazonas, quanto que alguns cargos, estão ganhando lá na SES Amazonas, olha só, toda essa galera aqui, é a galera de nível médio, é a galera que só tem o nível médio, é o agente administrativo, tem agente administrativo, agente administrativo, ganhando 7 mil, o cara pode até estar de férias aqui, ele pode estar ganhando um terço de férias, junto com esse aqui, 3 mil, 3 mil, 3 mil, tá bom ou não tá, gente, o cara só com nível médio, tá bom ou não tá, tá maravilhoso, não tá não, tá maravilhoso, tá muito bom isso aqui, tá, ô, né, ô maravilha, né, assistente social tá ganhando 8 mil, minha gente, todos os assistentes sociais aqui, estão ganhando mais de 8 mil, você que é assistente social, iniciativa privada, ganha esse salário, o auxiliar, o auxiliar de, esses auxiliares, auxiliar de radiologia, auxiliar de patologia, os técnicos, né, ganhando aqui 3 mil, 2 mil, auxiliar de enfermagem, 3 mil, tem o auxiliar de enfermagem, tem o técnico de enfermagem, não é isso, gente, vou já colocar o técnico de enfermagem aqui, biólogo, ganhando 8, 9 mil aqui, cirurgião dentista, ganhando 10 mil, 8 mil, 9 mil, enfermeiro, tem o enfermeiro aqui ganhando 14 mil, o resto do 8, tá bom, gente, 8 mil como enfermeiro, tá bom, tá, tá bom 8 mil, tá, enfermeiro, 10 mil, tem enfermeiro aqui também, tá, 10 mil, 11 mil, meu Deus, Fábio, é, farmacêutico bioquímico, 8 mil, 10 mil, farmacêutico, só farmacêutico, tem o farmacêutico bioquímico, e tem só o farmacêutico, 8 mil, tem o farmacêutico que ganhando 11 mil, mas todo o resto aqui, 8 mil reais, mais de 8 mil, todos os cargos da área da saúde, enfermeiro, assistente social, psicólogo, vai ser nesse salário ali de 8 mil, mais de 8 mil, tá, mais de 8 mil, tá bom, e aí temos motorista, Fábio, vai ter vaga para motorista, vai, ganhando 3 mil, psicólogo, porra, tem psicólogo aqui ganhando 12, 11, tem psicólogo aqui ganhando 15 mil, técnico e enfermagem, 3 mil, 3 mil, porra, tem um técnico aqui ganhando 8 mil, 4 mil, gente, posso dar uma dica para vocês, cara, não foca muito no salário, eu sei que o salário é bom, é mais alto que a iniciativa privada, mas gente, é focar na estabilidade financeira, mais a estabilidade profissional, tá, então assim, cara, entra na SES Amazonas, vocês não vão se arrepender, tá, principalmente quem é da SES Amazonas, tem aqui já, pós-graduação, mestrado, doutorado, aí teu salário dá uma turbinada, já no início da carreira, lógico, uma pessoa que entra na SES só com o nível dela superior, ela vai ter um salário, mas se o cara entra já com pós, se o cara já entra com mestrado, já com doutorado, ele já vai ter um outro nível lá dentro, tá, então assim, o que eu posso dizer para vocês, o que eu posso dizer para vocês, em vez de ficar focando salário, ai, não sei o que, ai, mas vou trabalhar onde, ai, como é que é o trabalho, gente, é focar no estudo e na preparação, eu quero saber aqui quem de vocês, vai chegar comigo aqui agora, e vai falar assim, beleza, Fábio, vi que vai ter para o meu cargo, vi que é uma grande oportunidade, mas eu vou deixar para estudar lá na frente, quando o edital for publicado, vai ter gente que vai falar, vai falar isso, mas vai ter gente que vai falar assim, não, Fábio, cara, o que eu tenho que fazer, para dar o pontapé inicial hoje, porque tudo que eu tinha para trazer para vocês, sobre a realização desse concurso, a portaria foi publicada, o edital vai ser publicado esse ano, tem que sair esse edital, para trocar os servidores que estão há mais de 20 anos como temporário, e isso que eu tinha que trazer para vocês aqui, se você estava curioso para saber o que eu ia te falar, era isso, o edital vai ser publicado, vai ser uma avalanche de vagas, todos os cargos da área da saúde, agora, a partir desse momento, eu quero as pessoas que querem dar o pontapé inicial para esse concurso, as disciplinas, 80% da tua prova da SES Amazonas, para todos os cargos, de nível fundamental, médio e superior, vai envolver exatamente essas disciplinas, então, de todos os cargos, de nível fundamental, de nível médio, e de nível superior, nós vamos ter português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, legislação do SUS, estatuto dos servidores, isso aqui, vai envolver, 80% da tua prova, então, 80% da tua prova, anota isso, vai envolver, essas disciplinas, se você não for bem, nessas disciplinas, nesses 80%, você não vai trabalhar na SES Amazonas, você vai ficar a ver navios, você vai perder, talvez, a maior oportunidade da tua vida, então, essas disciplinas aqui, são a que você tem que começar a dar o pontapé inicial, e muitos de vocês, tem disciplinas aqui que você nunca viu na vida, tem disciplinas aqui que você tem dificuldade, mas dessas disciplinas todas que nós temos aí, português, informático, raciocínio lógico, condicional administrativo, SUS, estatuto, nós temos duas que são, o que eu chamo, de disciplinas emblemáticas, são disciplinas, que todos os outros nossos concorrentes, se dão muito mal, que é, a legislação do SUS, mas principalmente, o estatuto dos servidores do Amazonas, lei 1762, lei 1762, de 86, essa lei, provavelmente, a gente vai ter, só da legislação do SUS, umas 10 questões, estatuto dos servidores, provavelmente, umas 10 questões também, então, percebam, 20 questões, de uma prova, que provavelmente, vai ter 80 questões, vai ter 60 questões, vamos esperar o edital, mas 20 questões, cara, dentro de duas disciplinas, tá, antes que alguém pergunte, isso aqui, eu perguntei, categoricamente, das minhas fontes, vai ter redação, me falaram, categoricamente, Fábio, não vai ter redação, a gente quer fazer um concurso rápido, a gente quer fazer um concurso rápido, então, não vai ter redação, é uma informação que me deram, esqueça o negócio de redação, isso não vai ter.